E olha, os postos de combustíveis de Arasatuba foram alvo de uma operação do Instituto de Pesos e Medidas em parceria com a Agência Nacional de Petróleo. O objetivo foi flagrar dois tipos de fraudes que prejudicam o consumidor. A medição errada do volume de combustível fornecido pelas bombas e a adulteração do produto. O trabalho começou cedo. Na Semana do Consumidor, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, e a Agência Nacional do Petróleo realizam uma fiscalização em postos de combustíveis em Arasatuba. O objetivo é verificar se existe adulteração nas bombas dos postos. Desde os pontos de lacração, que são obrigatórios por lei, que são lacres que podem estar sujeitos à modificação do funcionamento do equipamento e à parte de volume. A operação especial Olhos de Lince acontece em sete regionais do interior, litoral e Grande São Paulo, e mais quatro nas regiões norte, sul, leste e oeste da capital. Em Arasatuba, a Força-Tarefa já estava trabalhando desde o início da semana. Na terça-feira, 47 bombas foram vistoriadas. Destas, sete foram reprovadas sem gerar prejuízos ao consumidor, e uma bomba foi interditada por erro de volume, ou seja, por estar entregando menos do que o consumidor estava pagando. Quando constatamos esse tipo de irregularidade, interditamos o equipamento, é lavrado um alto de infração e depois ele tem um prazo para recorrer e justificar o motivo disso. Após isso, o departamento jurídico é que vai analisar qual a penalidade, que possivelmente será uma multa. Diariamente, as equipes de fiscalização verificam os postos de combustíveis no estado de São Paulo. E isso tem um motivo. Só em janeiro deste ano, o IPEM verificou 6.273 postos e reprovou 367 bombas. Eram 367 bombas onde os consumidores estavam levando menos combustível do que estavam pagando. Por isso, o trabalho do IPEM junto à Agência Nacional do Petróleo é tão importante. São trabalhos específicos que, combinados, garantem os direitos do consumidor. Para descartar qualquer dúvida quanto à qualidade do combustível, um teste é realizado no local pela ANP. Leva em torno de dois minutos para indicar se o material coletado está adulterado. Numa época onde todo mundo procura preço mais barato, é natural que, às vezes, a pessoa não perceba que está indo para uma fraude. Então, precisa ficar atento se o veículo está funcionando. Principalmente quem tem veículo flex, observe se o rendimento do veículo se mantém. Porque se ele estiver colocando mais álcool do que deve, vai cair o rendimento. O motor vai funcionar, mas vai gastar mais do que ele está imaginando.